Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Vamos lá na Twitch aqui. Pronto, arrumei os comandos aí do mouse. Pronto, arrumei os comandos. Ué, eu passo. E a Tani? Travei o boneco Barulho que tá sendo teu teclado É Mac Vibes Ouvi teu PC aqui E você fala que não é o hardware zone É, olha a placa de vídeo aí do meu PC Meu lindo, 2GB de VRAM Vai, vai rodar o hardware zone assim Viu? Vai rodar Agora em cima do AK Ah, valeu Você pensou nessa possibilidade De você mesmo fazer esse teste? What the fuck, velho Mas e o dinheiro, mané? Alguém vai me dar o dinheiro aí pra me mudar? Se me dar, eu mudo Grosso Grosso e veiudo, mané Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Só não vai pra arranque Tá logo Uau, espetacular Base Z Base Z Olha o flash Olha no Z Smoking grenade Explosição bem sucedida Olha a bomba Vasco da Gama mandou um real Obrigado, Vasco Inversa a barra Ah, vai Caramba, ainda bem que ele é ruim Always move Always move Always move Cristiano Ronaldo mandou um real Vamos começar A bomba foi plantada Missão bem-sucedida Puta bunda A bomba foi plantada Fire in the hole Black bomb Don't try to Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya EXP Olha só aí do BR Toma Zinge Buzzi-a Buzzi-a Mano Aí Parra inversa 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 Parra inversa